É, quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um pós-jogo, mais um pós-jogo de vitória. O campeão da Taça Libertadores venceu mais um e agora é mais líder do que nunca. Palmeiras 3, Santos 2, em um jogaço de bola pelo Campeonato Brasileiro. Pois é, foi um jogo muito tenso para os dois lados, até mesmo para o Palmeiras, que tinha o jogo na mão, fez um primeiro tempo monstruoso, poderia até ter saído com um resultado maior, mais ou menos na mesma situação que foi contra o Grêmio. Não fizemos ali, o segundo tempo Marcos Rocha quis colocar emoção, o juiz quase atrapalhou, o Willian fez o gol, mas graças ao VAR aí que se não fosse, né, tinha prejudicado mais a gente, não que o VAR tenha ajudado a gente, né, eles só foram justos, só fizeram o trabalho deles, porque o VAR tentou de toda forma prejudicar o Palmeiras, porque, ao meu ver, o pênalti do Mike, apesar de ter sido infantil também, não sei, ele tira o pé, ele não vai de encontro com o jogador do Santos, não sei, tentaram de tudo, eu não sei, porque os jogadores do Santos, comissão técnica, ficaram tão pé da vida com o juiz, se eles mais ajudaram o Santos do que prejudicaram, né. Enfim, vamos lá. Palmeiras começou o jogo aí, né, fazendo dois gols, um golaço de Gustavo Gomes, um golaço de Breno Lopes, que jogada, né, mas hoje eu destaco o Deverson, que apesar de ter perdido um gol quase feito ali, uma boa defesa do goleiro, mas ele poderia ter feito esse gol, pra mim hoje foi o melhor em campo, inclusive foi o eleito lá na Globo, Caio Ribeiro, Casa Grande, voltaram no Deverson, ele acabou sendo o craque do jogo, pra mim jogou muita bola, buscou a partir do tempo inteiro, vocês notaram que o Deverson parou com aquele showzinho, parou de se jogar, ele tá tentando fazer o arroz com feijão, com muita garra, com muita vontade, com muito empenho, e é isso que a gente precisa, principalmente de um jogador contestado, com passado, com problemas, um histórico com problemas aqui no Palmeiras, então eu tô gostando demais da atuação do Deverson, pra mim hoje ele foi o melhor em campo, gostei muito. Vamos falar então desde o início, o Jailson quase pegou o segundo pênalti do Marinho, por pouco, mas hoje ele foi muito bem, principalmente em algo que eu critico muito, que é a saída de bola, a saída de bola do Jailson costuma ser bem falha, e isso foi assim desde o início da carreira dele, desde 2016, quando ele chegou no Palmeiras, não dá pra ser perfeito, né, apesar do Everton beirar a perfeição, ser um goleiro muito completo, o Jailson é muito bom, só que ele pena ali na parte da saída de bola, e hoje ele saiu muito bem, então ele fez uma boa partida, Marcos Rocha até que tava indo bem, aí me faz um pênalti totalmente desnecessário, pra pôr emoção pro jogo, pro lado lá, Santista, não gostei nada, né, tivemos então ali Gustavo Gomes ao lado, que dispensa comentário, e Felipe Melo, que também fez uma partidaça, pra mim também um dos melhores em campo, totalmente justo dentro ali da área central, totalmente equilibrado, sem ficar dando muito toquinho, se precisar dar chutão, vai dar chutão, jogou demais o nosso pitbull, e o Gomes, pô, o melhor zagueiro do futebol sul-americano, né, na esquerda o Matias Vinha, não fez aquela grande partida, mas jogou bem, e o meio campo ali que foi muito forte, né, tivemos um meio campo com Danilo, Zé Rafael, Scarpe e Veiga, depois eu vou até falar da substituição do Scarpe e do Veiga, que pra mim o Palmeiras perdeu o meio campo ali, e acabou dando muito jogo pro Santos, e colocou a emoção por conta dali, eu até creio nisso, tá, mas foi, esse quarteto no meio campo foi muito bem, principalmente o Scarpe e o Veiga, o Veiga tava jogando muita bola, hoje é isso que a gente precisa, deu uma assistência pro Breno Lopes, muito boa, né, e no ataque tivemos ali o Davidson, juntamente com o Breno Lopes, o Breno Lopes, ele é o pai do Santos, né, mano, os caras devem ficar doidos na vida quando ver o Breno Lopes fazendo gol e golaço, né, e correndo, indo pra ser um Breno Lopes, ele é muito bom jogador, ele não vai ser tipo um Dudu da vida, que é aquele jogador que se destaca, que vai ser craque de jogos, craque de campeonatos, como foi nos quatro anos seguidos, jogando aqui pelo Palmeiras, mas ele é um jogador muito útil, que vai, ora, ser titular, e ora, vai ser um jogador pra compor eleito, entrando no segundo tempo, assim como o Wesley, né, então eu gosto muito do Breno Lopes, segundo tempo, então, o Palmeiras quando mexeu, né, o João Martins, que substituiu a Bel Ferreira, que estava suspenso, tem esse jogo e mais um, João Martins acabou mudando o meio campo, eu entendi qual foi a intenção dele, mas não concordei, e acabou dando errado, porque o Palmeiras perdeu demais o meio campo, quando você tirou os dois, né, é muito ruim você tirar o Scarpa e o Veiga juntos, e aí ao colocar o Wesley e o Patrick de Paula, ele fortaleceu um pouquinho mais na marcação do meio campo, com o Patrick de Paula, com uma saída mais rápida, porque o Patrick, ele chega bastante no ataque, e pegou o Wesley, que é um atacante, pra ter um contra-ataque maior, a intenção não foi ruim, desde que você não perdesse o meio campo, né, então o nosso meio campo, ele ficou muito poluído pro time adversário, então o Santos detonou o nosso meio campo ali, e dali em diante só deu o Santos, graças a Deus a gente não tomou o empate, conseguimos fazer o terceiro, deu uma ducha de água fria, e depois teve o pênalti no finalzinho, mas não precisou ter muito nervosismo, muita tensão, até mesmo porque o próprio time do Santos ajudou, né, porque eles faziam falta, prendiam o jogo, era cotovelado, era chute em jogador, tomaram um monte de cartão amarelo ali, porque parece que não sabe perder, ou tão engasgado, com a Libertadores até hoje, né, e o Santos desde 2015, vem sendo um rival dinâmico, né, enfim, bom, tivemos a reestreia de Dudu, falando do William também, que fez o gol, merecidíssimo numa jogada do Davidson também, mas tivemos a reestreia do Dudu, que entrou aos 42, quase 43 minutos do segundo tempo, entrou com a camisa 4 mais 3, que claro, equivale a 7, eu achei uma ação de marketing muito boa, muito top, parabéns ao pessoal do marketing, à diretoria do Palmeiras, e bem-vindo novamente, Dudu, é muito legal, não sei qual que é a reação de vocês, mas é muito legal ver o Dudu de volta, com a camisa do Palmeiras, eu sou fanzaço do Dudu, e desejo que ele tenha vida longa, bom, enquanto eu gravo esse pós-jogo, o Nicão tinha empatado, até tipo a Anência Red Bull Bragantino, não sei quanto que vai terminar lá, um empatezinho entre os dois vices líderes, seria uma ótima, né, Atlético Paranaense jogando contra o Red Bull, mas seguimos mais líder do que nunca, uma vitória importantíssima, eu acho que está sendo muito rotineiro falar isso, mas porque tem sido uma vitória muito importante atrás da outra, com garra, com determinação, com vontade, e o que eu gostei novamente desse jogo contra o Santos, foi porque repetiu a forma de jogar contra o Grêmio, fez um gol, vamos continuar atacando para fazer o segundo gol, fez o segundo gol, vamos continuar atacando em busca do terceiro gol, claro, vai ter jogo que a gente vai tomar um, vai tomar um empate, vai tomar uma virada, vai acabar tomando mais gols, pode ser, a gente não vai vencer todas, mas o estilo de jogo tem que ser esse, não que tem que se jogar para frente o tempo inteiro, mas tem que fazer um gol, e tem que continuar achando que o jogo está empatado, eu quando jogava na Varza, sempre fui ruim para caramba, mas a nossa preeleção, o nosso entendimento ali dentro de campo era sempre assim, fez um gol, rapaziada, está 0x0, está 2x0, fizemos 2x0, rapaziada, está 0x0, porque se o jogador põe na cabeça que está ganhando de 1, 2 ou 3 que seja, ele amolece, ele chama o time adversário para o seu campo, isso não é legal, e não condiz com a história acadêmica do Palmeiras, seja lá atrás das duas academias, ou seja, da era da Parmalat, que o Palmeiras sempre foi um time de impor respeito, impor jogo, e tem sido assim, e com a liderança alcançada, creio que vai ser assim até o final, espero que a gente consiga manter a liderança, ou que não mantenha, mas que na última rodada a gente volte a ser líder, ou continue sendo líder, porque o que importa é a liderança no último jogo, que aí a gente vai ser consagrado, campeão brasileiro, se Deus quiser. Tamo junto família, um grande abraço para você, uma ótima noite de sábado, um bom final de semana, a gente volta mais tarde aí.